Fala galera, aqui quem? Fala vagabos trazendo mais um vídeo pra vocês. Manos, hoje é segunda-feira, hoje é papo reto, já faz umas duas semanas aí que eu não faço, né? E bom, mano, só queria dizer que eu tô em semana de provas finais aí da faculdade e tá fudido pra mim, mano. Tá fudido, eu tenho que estudar, tô full livre em casa, full estudo, porque tá foda, mano, semana que vem eu ainda tenho essa recuperação, vou ter que morrer aqui, senão minha vida não vai fazer nenhum sentido. Bom, no último vídeo de papo reto, que faz duas semanas, um cara comentou, na verdade no último vídeo eu falei sobre as coisas que me deixavam puto, né? As coisas que eu não gostava. E ele falou pra comentar das coisas que me deixam feliz, né? Coisas que mais me deixam feliz, ó, as coisas que me deixam feliz. Eu achei interessante falar sobre isso, acho que eu nunca falei. E bom, poucas coisas, não, tô zoando. Tem várias coisas, sim. Por exemplo, eu fiquei pensando antes de fazer esse vídeo, sobre o momento mais feliz, cara, e tipo, não tem, mano. Eu me lembro de momentos marcantes, sim, que eu me lembro que eu fiquei super feliz, mas... Aquele mais feliz, assim, mais feliz, cara, é foda. Pensem em vocês, no momento mais feliz da vida de vocês. Duvido vocês saberem, assim, de cabeça na hora, só se for um dia muito especial. Porque, por exemplo, eu tenho... Quando eu vou em campeonato de x3, quando eu ia, agora eu não pratico mais, né? Eu ganhava o campeonato e ficava feliz, né? Super feliz. Mas isso aí se chama momento de felicidade. Não é aquele dia, caralho, esse foi o dia mais feliz da minha vida. E foi difícil pensar no dia mais feliz da minha vida. É foda, mano, é foda. Mas teve, assim, momentos muito marcantes na minha vida. Como a primeira... Quando eu ganhei o meu Playstation 2, cara, acho que foi um dia mais feliz da minha vida. Mas, de certeza, sim, que eu me lembro que eu... Que o meu irmão já ganhou do meu pai, de dia das crianças, foi... Faz um tempo, já, pra você ter noção, é o único console mais atual que a gente tem. Porque a gente tem só o PS1 e o PS2. E eu me lembro que quando eu e o meu irmão, a gente ganhou o Playstation 2, cara... Nossa, assim, nossa... Sabe aquele meme do Blastoise lá? Bom, quem sabe, sabe? É tipo o nós vendo o Playstation 2. Nossa, mas eu me lembro do dia que eu ganhei o meu primeiro brinquedo, assim... Que eu realmente queria. Que era o Lava Rápido Hot Wheels, mano. Eu fiquei muito, muito feliz, mano. Eu me lembro que eu só tinha brinquedos, assim... Aqueles brinquedos de não... Ah, aqueles brinquedos mais baratinhos, sabe? Que não é... Que não é esses aí, assim, mesmo, mais caros e tal. Na verdade, naquela época eu nem tinha noção de preço, né? Eu só queria o Lava Rápido e eu queria. E eu e o meu irmão, a gente morria pra ter o Lava Rápido. A gente ganhou, nossa... Era uma felicidade que... Cara, é incrível, mano. Quando a gente tinha criança, a gente... Ficar feliz por... Qualquer coisinha, mano. Ah... Aí o cara chega na adolescência... Fica uma merda. Não, capaz. Tipo... Esses momentos aí eu sei que foram muito felizes pra mim. Como também o dia que... Sempre quando chega a época de Natal, quando eu era criança, pessoalmente... Quando eu saio com os meus amigos... Pra brincar de pega-pega, a gente saia no Natal. Nossa, cara. Era muito, muito... Cara, esse era o que me deixava mais feliz, eu acho. Naquela época que era... Encontrar com os amigos ainda é hoje, né? Bem, falando nisso, é... Sair com os amigos, acho que a coisa que mais me deixa feliz... É aquela coisa, né, cara? Quando eu saio com os amigos eu me esqueço de tudo, assim... Dos problemas e... Quer dizer, não esqueço totalmente, mas dá pra esquecer, né? E o cara aproveita o momento e... E fica feliz, mano. Fica feliz. O negócio é aproveitar o momento, né? E esses momentos aí são de felicidade. Eu não consegui pensar no dia mais feliz ou a coisa mais feliz que aconteceu comigo. Quando eu acabei a catequese também, lembra que eu fiquei muito feliz. Porque eu não gostava de ir pra catequese. Eu ia de manhã pra catequese. Cara, era a coisa mais chata pra mim era ir pra catequese. E era... Nossa, mano. Eu não gostava nem por nada daqui, ó. Quando eu acabei a mulher aqui, eu fiquei... Meu Deus, parece que eu tirei um... Um cimento das costas. Tava foda. E de resto, assim, momentos felizes era isso mesmo. Hoje em dia, é ser com os amigos e... Cara, gravar vídeo é um negócio que me relaxa também, mano. Tipo, gravar é um negócio que eu curto. Porque parece que eu me esqueço do resto, né? Mas tem uma parte que eu não gosto... Acho que eu nunca falei muito, né? Mas eu não gosto muito de editar vídeo, mano. Mas é consequência. Tipo, eu adoro gravar vídeo pro YouTube. Então, sempre tem a parte que o cara não vai gostar. Eu não gosto muito de editar. Não é que eu não gosto. Tipo, caralho, agora eu vou editar. Eu tô... Vou morrer, mano. Não, eu só não gosto muito, assim. Eu gosto de ver... É engraçado que eu gosto de ver vídeos editados. Mas eu não gosto de editar vídeo. É foda. É um negócio que eu fico pensando assim. Nossa, eu só tenho que ser menos preguiçoso. E, cara, acho que é isso. Esse negócio de momento feliz aí. Comentem aí o que vocês acham que deixa mais feliz pra vocês. Em relação à escola e notas, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que... Mesmo que me satisfaça bastante, não é uma coisa que eu ficava... Nossa, feliz, sabe? Olha, eu tirei 9 na prova. Caralho, hoje eu diria mais feliz da ver. Não, pra mim, acho que é o momento, assim. Curtir esse tipo de coisa. Quando eu passei no vestibular também. Eu não fiquei... Nossa, caralho, tô feliz. Tô super feliz. Foi mais normal, né? Foi mais de boa. Mas quando... Que nem eu falei, quando eu ganho o Lava Rápido do Hot Wheels. Nossa, mano. Foi inédito pra mim. Playstation 2, então, nem se fala. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros ainda a ganhar Playstation 2, cara. Dos meus amigos. E todos eles agora tem Xbox ou PS4. E eu no Playstation 2 ainda. Na verdade, eu não jogo muito aí. Playstation 2. Eu tenho os jogos e tudo mais, mas eu não jogo tanto, assim. Acho que o último jogo que eu joguei foi o ano passado. No final, eu tava jogando o Bully. É, o Bully é um jogo que eu curtia bastante. Ainda curto, né? E bom, tem um cara que também falou pra eu comentar sobre os meus professores, né? Nossa, olha o meu jeito gringo de ser. Mas, cara, eu não vou falar sobre meus professores de... Não, eu vou falar, sim. Sobre alguns professores meus de faculdade. Acho que eu nunca comentei sobre os da faculdade. Os de escola que eu já falei bastante, né? Que a maioria não gostava de mim. Ou não sabia que existia. Não, não. Da escola, vou resumir, né? Foi assim. As professoras não gostavam de mim. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que a única que talvez não tinha nada contra mim, assim. Mas também não era super fã. Era a professora de literatura. É, acho que só. O resto, nenhuma gostava de mim, cara. É incrível isso. Incrível. Ah, e a de história também. E a de história, é. Essas duas, acho. Essas duas. O resto, cara, é de professora. A de biologia, de matemática, de espanhol. Nenhuma gostava de mim. É, não sei porquê. Literalmente, eu não sei porquê. A de matemática, cara, ela... Não é que ela não gostava de mim. Ela tinha raiva de mim. Não sei. Porque ela odiava quem conversava na aula. E eu conversava bastante. Só que eu ia bem na matéria, em matemática. E ela não gostava, cara. Ela não gostava que eu ia bem. Parecia que eu tinha que... Se eu conversasse, eu tinha que ir mal, entendeu? Era muito louco isso. O resto, assim, cara. Os professores que gostavam de mim. Eu sei que o de química, eu falava bastante com ele. O de física também. O cara da hora. Vamos ver. Esses dois. Não tô lembrando muito agora. Outros professores. Ah, o Geografia era um cara da hora também. O Geografia. Vamos ver quem... O que tem mais de matéria na escola? Já me esqueci, mano. Educação... Ah, Educação Física. Eu tinha um professor que era... Que... Não é que ele não gostava... Ele gostava de mim, sim. Porque eu ia bem... Eu representava a escola nos campeonatos escolares de xadrez, né? Que eu sempre... Eu sempre ficava entre os primeiros, né? Eu me lembro que eu fui quatro vezes campeão seguido nos escolares. De 2011 a 2015, acho que foi. Não. De 2011 a 2014. É, de 2011. É, isso aí. E eu me lembro que ele gostava de mim porque eu representava a escola no xadrez, lá. Eu ganhava... Eu conseguia ganhar os escolares, né? Mas de resto, assim, ele era legal também. E acho que é só. É isso que resume os professores da minha escola, mano. Da minha escola. A galera da faculdade, acho que é o que eu falei, né? Eu tenho... Eu faço cinco cadeiras, né? Atualmente. Eu tenho... Eu vou começar pela cadeira de segunda-feira, cara. Tem um professor que ele dá aula de física, né? É uma física meio diferente. E... E ele é chato pra caralho, mano. Ele é muito chato. Por exemplo, tem... Minha faculdade, ela tem um... Tem um site, né? E todo estudante tem um... Tem uma... Tem tipo um login, uma senha no site. É tipo um portal, né? Aí você tem lá. Os professores postam as notas das suas provas. Postam os trabalhos, as fotos que tu tem. Esse tipo de coisa, né? E esse professor não bota nada, mano. Isso me dá uma raiva. E eu já fiz duas provas. Esse semestre. E ele não corrigiu nenhuma, cara. A gente já tá no final. Eu vou fazer a terceira prova hoje, né? Falando nisso. E eu devia estar estudando. Mas enfim. Não, não. Eu já estudei bastante ontem. E ele não corrigiu, cara. Então eu não sei se eu tô bem ou tô mal na matéria. Entendeu? Eu não sei. E tipo, isso me deixa muito irritado. E não é só isso que ele é chato, não. O cara não... Sabe aquele professor que não sabe explicar? Parece que não tem vontade, mano. Aquele cara que... Que sei lá. É professor, mas não gosta da profissão, parece. O cara, ele gosta de física. Isso tá claro, assim. Porque ele, sabe? Ele é crânio, né? Mas ele... Parece que ele ensina pra si mesmo. Ele começa a falar meio que sozinho, assim. E vai indo na velocidade dele. Não espera a gente entender, sabe? Mais ou menos assim, cara. E é muito chato, mano. Muito chato. E ele é todo sequelado também. É todo sequeladão. E vamos ver. A cadeira de terça-feira. Eu tenho uma mulher que... É... É, mano. Também não é das melhores, cara. Também não é das melhores. Eu até tô indo bem na matéria. Na cadeira. Mas ela não sabe explicar. Mas, né. Depende muitas vezes. Quando você vai bem na cadeira ou na matéria. Enfim. Do professor, já. O professor influencia muito. Não só... Eu não tô querendo dizer que o professor tem que fazer prova fácil. Pra você ir bem. Não. É... Depende como ele ensina, cara. Tem professor que... Que, tipo assim. Eu não preciso nem estudar em casa que eu já sei o conteúdo. Porque eu aprendo tudo na aula. Mas tem professor que não, cara. Eu não aprendo absolutamente nada na aula. Eu tenho que ver vídeo aula porque... Eu não aprendi nada na aula. Parece que ele não tem o... Não tem o dom, assim, de ensinar, sabe? Ele fica lá falando meio que sozinho. Não tem planejamento da aula. E deixa os alunos, assim, perdidos durante a aula. Aí tem que correr depois atrás em casa. Ver vídeo lá no YouTube. Que é a maneira que eu mais aprendo. Eu acho que na faculdade eu venho vídeo aula no YouTube. E... E o que me deixa irritado também é que... Por exemplo, na faculdade a gente tem que assinar a chamada, né? E... E... Importa muito a falta. Porque se você faltar, por exemplo, nessa cadeira... Se eu faltar seis vezes eu rodo. Seis aulas inteiras, né? E eu falto aí cinco. Eu tô no limite. Mas duas dessas faltas... Foi porque... Ela deu a chamada no último minuto da aula. A minha cadeira começa às sete e meia e acaba às dez e meia. Da noite, né? E... E por exemplo, tem muita gente de outras cidades que tem que... Que pegar ônibus, né? Tem que sair antes. Tem que sair, por exemplo, dez horas. E os professores meio que... A maioria deles, 90%, fazem a chamada dez horas ou antes das dez ainda. E as professoras, ela dá, tipo, dez e meia a chamada, cara. Isso me deixa muito irritado, mano. Não só eu, como a maioria da turma fica puta. Porque, tipo, os caras que é embora, às vezes, sei lá, não quer pegar trânsito na saída da faculdade. Ou, principalmente, as pessoas que moram fora, né? De outra cidade. Se fodem, tá ligado? Porque perdem ônibus. Que nem eu. Às vezes eu perco ônibus. Tenho que pegar ônibus das onze e meia. Aí eu chego em casa à meia-noite, mano. Isso me deixa... Nossa, isso me deixa irritado. E... O professor de quarta-feira, não tem muito o que falar dele. É um cara... Ele é de São Paulo, na verdade. Só que ele dá um nome de faculdade. Ele é um cara da hora. É, ele é da hora. Ele sabe ensinar bem. Tudo mais... Ah, a cadeira não é difícil, né? Mas ele sabe ensinar bem. Vamos ver. A minha outra cadeira, que acho que é a mais fácil que tem. Que é de fazer texto, mais ou menos. O professor é... Mais ou menos. Ela não tem muito o que falar. E é outra aqui, que é... A outra é de matemática também. O professor até que é boa. Ela ensina bem. É, o professor é boa, sim. É boa. Essa é a única que eu tenho que até que elogiar bastante. Bom, então é isso, mano. Esse foi o conteúdo aí do Papo Reto de hoje. Eu vou sair agora pra dar um full estudo aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve. E é isso aí, mano. Nós te vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.